Fala Petrohatch, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera vai ser a primeira vez que a gente vai andar na minha BMW Mano, essa aqui vai ser um projetinho de drift bem da hora e cara, é um carro que eu tenho muito apego por essa geração Eu gosto muito dessa geração, acho muito da hora, eu tenho uma outra vermelhinha, coisa linda E essa daqui vai ser o nosso projeto de drift, então a gente vai montar esse carro aqui, vamos livrar peso, vamos montar várias coisas nela Vamos arrumar o carro, tem várias coisas pra arrumar nesse carro aqui Vocês estão vendo que, vocês vão entender um pouco mais sobre por que eu comprei esse carro e por que eu paguei relativamente barato nela Ela não anda, vocês vão entender um pouco mais, mas vamos dar um rolê, vocês vão pegar mais ou menos como é que tá a lasanha Isso aqui é uma lasanha das Master assim, tá ligado? Se inscreva no canal, aí tem vídeo novo, só três vezes por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de carros novos, sempre trazendo carros diferentes pra vocês Se inscreva no canal e deixa o like pra dar aquela força, o que que foi? Hum, um farol de cada jeito? Esse farol aqui acho que tem projetor, parece Esse aqui tem projetor, esse aqui não Esse aqui tá quebrado, cara o vidro é grosso hein tio, você viu isso aqui? Isso é vidro? É vidro, olha a grossura disso, olha ali É grosso com força mano Olha que da hora Eu nunca imaginei que fosse ser tão grosso assim o negócio É de vidro mesmo É, vamos ligar ela aqui Ai, foi atingido pela porta Ai, caraca, com cuidado no meu braço Tem pouca folga graças a Deus Olha isso aqui O negócio dela abrir é aqui tio, ó Põe a mão bem aqui ó Tem uma alavanquinha Ó, abre aqui pra mim Ué, tá cheio? Cadê o meu? Tem que abrir aqui, senão vai pular fora, cadê a chave? Eu andei caramba Lasanha Lasanha, guri Ah Luan, por que você tá colocando água da torneira? Isso aqui não é água da torneira não galera Isso aqui é água desmineralizada É Direto à refleta aqui É Isso aqui ó É o sangrador desse radiador Você liga pra tirar a água do bagulho Mas não tava assim ontem Tá meio falhando É que quando vai travar normalmente começa assim Quando vai travar? Você é especialista nisso né tio? É Oi? Não Caraca, essa embreagem é muito mole Caraca, essa embreagem é muito mole mesmo Primeiro rolezão de BMW Vambora né gurizada V8 então É brabo pai ó Querendo limpar Tá igualzinho a minha BMW tava Lasanha Lasanha Não tem força nenhuma Olha Parece Parece Olha o pneuzinho traseiro cantando Diferenciado daquele jeito Soldadaço Parece o V8 não parece? Parece mesmo O bagulho tá bravo É um cilindro que não funciona Bebe mais água do que gasolina Não começou a fumar ainda Tá bom Então tava fumando com força Então a CF conseguiu destruir o carro Tem bastante coisinha pra fazer nela Tipo assim Ela tá andando Mas ela não tá andando Vocês tão vendo que ela tipo assim O carro tá quadradaço Ela bebe mais água do que gasolina Ela não anda Ela se locomota É ela se Ela rasteja né Ela rasteja Olha Caraca 302 mil 302 mil Km de soldados O bagulho Ixi Você viu como a embranagem funciona? O motor desse carro é novo Ele acabou de fazer o motor Aí que tá Ele Esse carro Ele provavelmente Queimou junto Por que eu falo provavelmente? Porque a gente só vai saber quando desmontar né Mas Você vê que o carro tá Tá muito ruim Tem um ou dois cilindros que não estão funcionando Tá parecendo barulho de maré Não tá Não tá Não tá Não é barulho de maré porque vai explodir não Tá galera É barulho de maré Por causa do ronco Parece um ronco de cinco cilindros Parece não É ronco de cinco cilindros Porque o bagulho Ó Só tem cinco funcionando E ela esquenta com força Não dá pra ir longe com ela Ontem eu fui tentar dar um rolezinho na Europa Que mano Cheguei com o carro né Eu falei Tô com tesão Quero andar no bagulho Quero dar uns drift E aí fui sair de casa E o bagulho começou a esquentar Aí Tipo Não tava falhando tanto assim Mas já tava esquentando com força já E morreu de novo O frente de mão funciona também ó É aqui que ele coloca Aquele adaptadorzão Cara Isso aqui é uma coisa que me incomoda profundamente É isso aqui ó É o trambulador É Trambulador delete Olha como falha Olha E olha como a temperatura tá subindo rápido Tá vendo Ele consome muita água Ontem eu dei Sei lá Uns quatro quarteirão mano E o bagulho já Consumiu tudo aquilo de água Que eu enfiei ali hoje no radiador Que eu tinha completado Agora começou a fumar Top Muito bom Travou Travou Tem alguém perto dele Que não tá conseguindo fazer a curva Acho Ah é o carro ali O cara parado no lugar errado Em São Paulo galera Tem muito esse negócio de proibido parar Por causa de ônibus Tem aquelas faixinhas Quando eu paro no semáforo Tem umas faixinhas erradas também Tudo coisa de Pro ônibus conseguir virar Tá ligado Senão os ônibus não viram Nessas unhas apertadas Olha Mano tá feio o barulhinho Isso aí é louco Ai condicionado de indigital Olha que coisa linda mano Que da hora Dual zone É dual zone O bagulho é louça pai Confia Tá a menos 37 graus Mano eu duvido você achar uma BM Que o porta luz não tá caindo desse jeito aí É impossível Eu nunca vi uma Não não puxa filha da mãe Tem fita aí Olha que da hora Caramba Os adesivos da CF É Nossa olha que da hora Muito útil Aham Porta copo Que não segura porra nenhuma Aqui não tem porta copo no carro Só nos Estados Unidos Que vem umas com porta copo Se você quiser bater Parse Trocar tinta Eu tô pronto Tô fazendo nada Isso aqui é pra isso mesmo Não morre Oi tá começando a querer esquentar já É matar o véio do coração aqui Não vai dar certo Não vai dar certo Coitado do véio Caramba O povo anda aqui não é muito devagar Ela vai esquentar Precisa ir logo Não pode Ela não pode passar daquele terceiro pauzinho ali Se não lascou E a gente tem que chegar em casa Vamos parça Acelera Marcha Vambora Ó Freio é bonitinho Ih morreu Caraca Freio de mão funciona Reloginho Só o freio de mão Já valeu Que eu paguei nela Da hora Isso aqui Eu sei que vocês estão vendo Vocês estão falando Nossa Lua Puta Ai Bosta que você comprou O carro é muito baixo Puta bosta que você comprou O carro ruim Tudo zoado Estragado Não funciona Mas vocês tem que ver Pra frente Tá ligado Isso aqui não vai ficar assim Vai ser um projetão místil É O agulho trava a místil Aqui não dá Aqui tá muito ruim Essas fotos Não Não para Ih droga Morreu de novo Pronto Vamos desenvolver ela Ao lugar onde ela estava E deixar ela aqui Ser feliz Tá falhando De um jeito diferente Agora hein É Aí é pra cá Morreu Pronto Deixa ela quietinha aqui Já deu já ela Já prestou o serviço Que ela precisava Prestar pra comunidade Já deu um primeiro rolê nela Agora não vamos judiar Mais desse motor Se a gente judiar dele Ele vai A gente vai pagar a conta Mais tarde Então É melhor não É Assim Qual que é o meu diagnóstico do carro Tá galera Eu acho que é junta de cabeçote Eu tenho certeza? Não Eu acho que pode dar certo? Não Mas assim É o que eu imagino que seja E o que eu espero que seja É que seja a junta de cabeçote do carro O que eu fiz no YouTube Não é porque tem todos os sintomas Tá consumindo água Tá falhando Você vê que o carro gira lisinho Principalmente ligar Antes de eu andar com o carro Onto Tava ligando lisinho O carro tá fumando Mas ele fuma uma fumaça Não muito densa E branca assim Tipo não é óleo É água Então Creio eu que seja Junta E o ACF Também achava que era junta Só que se não for Parabéns Entendeu? Lascou o rolê Espero que tenham curtido o vídeo Se inscrevam no canal E também tem vídeo novo São três vídeos por dia Muito conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de carros novos Sempre procurando umas lasanhas Legais Pra gente montar Isso aqui vai ser uma lasanha Muito legal mano Se não vocês não tem ideia O bagulho Primeiramente Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui Ó que da hora Ih morreu Tá virando bastante? Deixa eu ver É não Assim não vira muito não Se eu ligar Ela vira mais Ó ver Quase nada É então Não vai virar muito mais que isso não Se inscrevam no canal Clica na bola aqui pra se inscrever Curtiram esse vídeo Querem ver mais vídeos dessa BMW aqui ó Acompanha no canal Vai ter bastante vídeo dessa lasanha aqui Esse carro vai ser um projetinho Bem da hora pra vocês Então se inscrevam aí Deixa o like pra dar aquela força E falou Peterhead A gente se vê no próximo vídeo